Ontem como hoje e amanhã Serei somente seu Eternamente seu Longe de você não viverei Sem seu amor Eu juro morrerei de dor Outro coração não me convém Porque só sei É que desejo bem Como ontem, como hoje E amanhã serei só seu Eternamente seu Eternamente seu Outro coração não me convém Porque só sei É que desejo bem Como ontem, como hoje E amanhã serei só seu Eternamente seu E se a todos nós E amanhã serei já E amanhã serei E amanhã serei E amanhã os seus